A primeira para manifestar à Senhora Embaixadora da Turquia, uma vez mais, as profundas condolências e a indefetível solidariedade do povo português. Não há palavras que possam retratar a forma como todo ele, todo o povo português, vibrou em uníssono com a tragédia natural que se viveu e vive no país de V. Exª, como aliás foi vivida na Síria. Como não há palavras que retratem a destruição, a dor, o sofrimento, traduzidos em quase 50 mil mortos e tantos, tantos feridos e perdidos no tempo e no espaço à procura de um homem hoje e de um amanhã desaparecidos. A minha segunda palavra vai para a Focon, sublinhando também de novo o que disse telefonicamente ao vosso chefe de missão. Em plena operação, há dias, fostes excepcionais. Na prontidão, no espírito de grupo, na devoção, na competência, na humanidade. Esta foi a maior catástrofe em número de mortos enfrentada por uma força como a vossa nos últimos sete anos. A terceira palavra, muito simples, mas também muito sentida, é a de testemunho simbólico do reconhecimento nacional. Reconhecimento expresso a duplo título. Expresso hoje, na entrega da insígnia de membro honorário da Ordem de Mérito, por mim atribuída à Focon, aqui homenageada e representada pelo seu chefe de missão. Reconhecimento expresso também, nos próximos dias, projetando-se por igual, quando vos entregar nas vossas quatro instituições, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a Guarda Nacional Republicana, o Regimento de Sapadores Bombeiros e o Instituto Nacional de Emergência Médica, as insígnias individuais da mesma ordem de mérito. Gratidão, por um lado, à força e à sua afirmação coletiva, gratidão, por outro lado, uma a uma, um a um, às dezenas de elementos que a formaram, que lhe deram corpo e alma. Gratidão que não é só, nem sobretudo, minha, do Presidente da República Portuguesa. É a gratidão de Portugal.